Fala Nação Rubro Negra, finalmente chegamos em território colombiano, mais precisamente em Barranquilha. O Flamengo enfrenta nesta quarta-feira o Júnior e dá o pontapé inicial rumo ao Tri da Liberta. E óbvio que você vai ficar por dentro de tudo, porque a FlaTV é mais Flamengo pra você. Fala Nação Rubro Negra 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 Fim de treino aqui em Barranquilha e eu tô com o nosso goleirão César, que pelo que eu me lembre, o último jogo do Flamengo aqui, você foi super importante. Você poderia relembrar junto aqui com a gente? Tudo bem, na verdade, realmente foi um grande jogo, aquela semifinal, foi uma semifinal de Sul-Americana, são histórias, claro, diferentes, sempre vai ficar muito marcada na minha memória, um jogo que a gente se classificou, um jogo muito difícil, a gente ganhando de 1 a 0 no finalzinho do jogo, eles pressionando, teve um pênalti do Thiara, enfim, eu consegui fazer defesa, depois o Viseu fez o gol que sacramentou nossa vitória ali, nossa classificação, foi um jogo épico, inesquecível. São histórias diferentes, hoje a gente joga contra outra equipe do Júnior Barranquilha, que sem dúvida também é muito qualificada para estar aqui na Libertadores, é um primeiro jogo de Libertadores que para a gente é uma decisão, todos os jogos da fase de grupo já são decisões para a gente, então é uma história diferente, a gente está bastante preparado para que a gente encontre um adversário difícil e que, se Deus quiser, a gente consiga sair daqui com a vitória. Cesar, você é um cara muito experiente e eu queria que você falasse uma característica do futebol colombiano. Ah, assim, as vezes que a gente jogou contra eles, sempre tiveram pontas com muita velocidade, acredito que seja o caso, seja na equipe deles tenham esses jogadores de velocidade, o que a gente também já tem, já se prepara bastante para equipes assim e sem dúvida a gente está preparado para que seja um grande jogo e que esse estilo de jogo deles, de velocidade, de bolas enfiadas nos extremos deles, nos pontas, seja um jogo talvez mais perigoso deles, mas enfim, é claro que com outras características e cada equipe tem uma forma de jogar, mas a gente entende que, pelo menos na época que a gente jogou, sempre teve alguém que se destacava pela velocidade, então a gente tem que ficar ligado nisso também. E no estádio metropolitano, como é para você com a torcida? Porque a gente sabe que aqui é a torcida única, só tem esse time, como é para você no estádio? Eu entendo que a gente precisa fazer o nosso melhor independente de qualquer situação, a gente vai pegar todas as situações em campo, em momentos que a torcida vai nos vaiar, vai pressionar, vai apoiar a equipe deles, o que vai incentivar e motivar a equipe deles, mas para a gente precisa ser, não pode mudar, a gente precisa fazer o nosso trabalho, o nosso melhor, fazer tudo que a gente tem treinado e se preparado para fazer, para que saia da melhor maneira possível e a gente consiga alcançar essa vitória independente da torcida deles fazendo pressão. César, muito obrigada, vou finalizar esse vídeo com você, fim de treino então, agora a gente vai voltar para o hotel e não esquece de se inscrever no canal, rumo a 4 milhões, e o Flá TV é mais Flamengo para você. Flamengo, 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 Flamengo! Flamengo, 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 Flamengo! Flamengo, Flamengo!